Abertura Ozeias 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 No rebote do Paulo César Osaias Praticamente sem ângulo E o palma cacetada Na marca de 44 minutos O Palmeiras Ganha a capa do Brasil No estádio do Morumbi Veja de novo Gramado molhado Uma paulada do Zinho Ozeias vem para o rebote do Paulo César e confere o gol Palmeiras, dois cruzeiros Aqui no estádio do Morumbi Rogério ali perto da bola também Arilson colocado para bater, barreira formada Na meiga lua da grande área Palmeiras tenta o gol da vitória, o gol que pode ser do título Aqui falta para o Palmeiras Zinho autorizado, vai para a bola perto da esquerda, bateu Para o gol, catou, largou O goleiro, Ozeias entrou, tocou Para o gol No Palmeiras Ozeias 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 É bola na rede Bola na rede 44 metros do segundo tempo de jogo Ozeias, Ozeias, camisa 9 vai pra rede O Palmeiras pertinho, pertinho na conquista da Copa do Brasil Ozeias explode o Morumbi 44 gol Agora 45 minutos vai acabar o jogo no Morumbi Falta pro Zinho, ele bateu Bola que ficou no terreno, o goleiro soltou Ozeias foi da linha de fundo, sem ângulo Bateu forte, bola pelo alto, vai pro fundo na rede Palmeiras 1x1, 2x0 É o segundo gol do Palmeiras e pode ser o gol do título Cruzeiro do ataque, instantes emocionantes O estado do Morumbi afasta a saga Mas é perigosa que a bola tá molhada Lá vai Zinho, autorizado, partiu, bateu O Paulo Celso, a segunda da gol, voltou, sem ângulo Palmeiras E pode ser o gol do Silvio O título é de Ozeias Uma boa bola, a cobrança de falta de Zinho A bola caiu, Paulo César foi pra bola, a bola molhada, ele largou Chegou Ozeias, no pico da pequena área, pelo setor direito, bateu cruzado A bola pro alto do gol do Cruzeiro Aos 44 minutos, como era o jogador, 44 minutos Ozeias, Ozeias, Ozeias Vai ser o gol do Silvio O Palmeiras foi cruzeiro E agora Paulo César Pra toda a torcida no verdão Com grito de campeão na garganta Pro Ozeias e pra mais ninguém Zinho com a mão na cadeira O Caio imita Vai só o Caio pra na frente Vai de pé direito Zinho Pé esquerdo Olho no lance Paulo César A do Palmeiras A do Palmeiras Constura Comido No replay Foi, 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 foi ele Na largada do Paulo César Ozeias faz 2 a 0 E dá o título da décima Copa do Brasil ao Palmeiras Que pena, Paulo César O futebol tem os seus mistérios, hein, China? Emocionado, Ozeias? Tá emocionado, Ozeias? Tô, tô Não acabou Vamos esperar acabar Se Deus quiser, vai dar certo O gol mais importante da sua vida O gol mais importante da sua vida É, tá muito emocionado Não consegue nem falar o Ozeias aqui Tem que descer por ali, Marcelo 2 a 0 O Palmeiras vai ganhando aqui no Morumbi Quando termine, o Palmeiras é campeão O Palmeiras é campeão E vai para libertadores A reportagem do SBT Antônio Petro O Felipão que entende O jogadores abraçam o Felipão O Felipão também muito emocionado O Cleber E a terça vai ser Ata o futebol E o Palmeiras Ata o futebol Todos os jogadores fazem questão De abraçar o Felipão Ele que completa um ano de Palmeiras Foi vice-campeão brasileiro Perdendo a final para o Vasco da Gama Chegou a semifinais do Campeonato Paulista A semifinais do Rio de São Paulo E agora Tem a chance de ele sair campeão Vamos deixar um giro aqui E aí, Darcy? Excelente, de novo na festa O Vasco que acabou de chegar O Marinho também está caindo Paulinho, olha Paulinho, olha E aí, mais quatro campeões da Copa do Brasil Paulo, mano Vamos fazer Ano passado você estava com isso também Nós somos campeões E Petro, eu quero dar esse título Principalmente os jogadores palmeiras E o especial do meu amigo Leandro Eu entendo com ele Tem muita saúde a ele Infelizmente não deu para conversar com ele agora Nós somos campeões Hoje eu vou para a Goiânia Porque é um amigo que eu tenho Todos os polmeiras estão orando por ele Como todo mundo Um abraço ele antes Esse é o que você Para o Paulo Espiga Como o time do Luiz se chama Todos os jogadores tiveram questão De abraçar o Luiz Felipe Você acha que isso coloca um ponto final? O que é Os jogadores estariam contra o Filipão O que é O que é o Chão? O que é o Zá? O que é o Zá? O que é o Zá? O que é o Zá?